1, 2, 1, 2, 3 e... Que você não vê O diabo Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra mim Ele vai exaltar o brilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha de fogo ao do lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai te beijar contra eles Ele vai te esconder do abrigo Ele livra meu arco contigo Ele livra da lança de perto Ele queima os carros de fogo E é provisão Seja louvado na caverna Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a onda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente Aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema ainda parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí É o nosso Deus é nada Esse gigante aí É o nosso Deus é nada Essa doença aí Que é nada É nada É nada Tem que estar de aí O nosso Deus é nada O mar vermelho aí O nosso Deus é nada Esse gigante aí É nada É nada É nada Ele é preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê Te amo Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra mim Ele vai exaltar Ele vai exaltar o milhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao do lado Ele vai fugir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai te feijar contra eles Ele vai te esconder do abrigo Ele livra o meu ar por longe Ele livra da lança de perto Ele queima os caras de fogo E é proisão Seja no vale ou na caverna O Deus está sempre perto Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a obra grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa A crente aqui na terra Deus já criou Essa batalha e o inimigo Bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí É o nosso Deus é nada Esse gigante aí É o nosso Deus é nada Essa doença aí E é nada É nada É nada Tem testade aí O nosso Deus é nada Tem testade aí O nosso Deus é nada O mar vermelho aí O nosso Deus é nada Esse silêncio aí É nada O nosso Deus é nada Esse silêncio aí É nada O nosso Deus é nada O nosso Deus é nada É nada O nosso Deus 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 é nada